Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, vou gravar meu dia pra vocês, espero muito que vocês gostem, não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Agora já tá de tarde, a gente já almoçou, na verdade eu não almocei, acordei, fui tomar um banho, lavar o cabelo, tirei a escova, né, mas no final de semana eu vou escovar de novo. É muito mais prático, gente, o cabelo escovado é muito mais prático, amo meu cabelo cacheado, gosto muito mesmo, mas o cabelo assim é escovado, é mais prático pro dia a dia. E eu sempre falo, a pessoa com o cabelo liso, né, ela faz um coque e vai embora, ninguém fala nada, a pessoa que tem cabelo cacheado faz um coque e fala que é desleixado. Então é muito complicado isso, mas eu amo o meu cabelo cacheado, só que dá mais trabalho. Como a vida tá muito corrida por aqui, e eu consigo uma pessoa que faz muito bem, tão bem quanto a minha irmã, minha irmã também arrasa muito, faz o cabelo muito maravilhosamente bem, só que ela tá morando muito longe, né, eu não consigo fazer com ela. Aí como eu consegui uma pessoa pra fazer o meu cabelo bem, eu vou continuar fazendo, porque aí acaba que fica mais prático pra mim. Bom, a Miri já foi pra escola, as pequenas já almoçaram também, eu vim aqui pra confeitaria, vou finalizar um vídeo que eu comecei a gravar pra editar pra vocês, que é o vídeo que vai gravar hoje, quinta-feira. Vou finalizar esse vídeo e vou começar com o serviço aqui, hoje tem bastante coisa pra fazer, creme de ninho, creme de chocolate, empadão, porcional, o porcional recheio pra pastel, nossa, tem bastante coisa pra fazer hoje, então eu vou começar a fazer, e quando a Camila chegar da escola, ela me ajuda, ela tá em prova, então assim, não dá pra pegar muito no pé por causa das provas, né, e ela precisa estudar. Enfim, vamos ver como é que vai ser, tá bom? Vamos lá, vou gravando o meu dia pra vocês. É só terminar de editar esse vídeo aqui, e já volto pra gente poder gravar o dia. Gente, vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que tá o meu dia hoje, tá? Eu tenho que fazer farofa de biscoito, brownie, empadão, creme de ninho, creme de chocolate, tenho que porcionar o recheio de frango, assar bolo e montar tudo, que é pra amanhã. Hoje não é dia 15, não, hoje é dia 16, tá errado ali, seria 16. É, fazer um aplique pra bolo bombom, fazer docinho, que é pro domingo, ou seja, tem muita coisa pra eu fazer hoje, né, eu vou começar agora, acabei de editar o vídeo, tá renderizando, eu vou começar agora com ele aqui, com essas coisas, e quando a Camila chegar da escola, ela vem pra cá me ajudar. De manhã, eu tava dormindo, eu deitei pra editar o vídeo pra vocês e acabei pegando no sono, gente, é, editar vídeo me relaxa muito, então eu sempre acabo dormindo quando eu tô editando vídeo, não sei o que acontece, me deixa tão relaxada que eu durmo, e se eu tiver sem sono, é que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né, se eu tiver sem sono e eu começar a editar um vídeo qualquer, me dá sono, eu durmo de boa, sabe? Enfim, é, eu deitei agora de manhã pra poder editar o vídeo, né, porque é mais confortável, eu vou pra minha cama, na verdade eu sento, né, eu vou deitar deitando, deitando, quando eu vou ver eu tô dormindo. Aí eu acabei dormindo, acordei agora na hora de pegar as crianças na escola, mas aí o Marcelo buscou e eu já tinha o almoço 100% pronto, então, quanto a isso, foi de boa, né, o almoço tava pronto, foi só esquentar, elas almoçaram assim que elas chegaram. Dei nem tempo delas dormirem, nem nada, sabe? Só subiram, falei, gente, sobe, troca de roupa e já desce, porque o almoço já tá pronto. Aí elas já desceram e já almoçaram, a gente já tá falando em comer fruta já. Aí, é, o que que eu tava falando, meu Jesus? Eu dei uma missão pra elas, a Camille de manhã ela tava estudando, e é isso que eu quero mesmo, é que estude, tá? Esse é o principal, é o principal objetivo. A Camille de manhã estudou, então a gente não fez nada, e eu também dormi, então a gente não fez nada. É, quando ela chegar da escola ela vai vir pra cá me ajudar, tem bastante coisa pra gente fazer. E as pequenas, a Laura, eu pedi pra ela passar uma vassoura em toda a casa e tirar o lixo de toda a casa, tirar o lixo de todos os banheiros e tudo, e aí eles precisam dobrar a roupa que o Marcelo recolheu da corda e colocar no quarto de cada uma, então o delas colocar no quarto delas pra cada uma guardar o seu, e o meu ela vai deixar no meu quarto pra eu guardar a minha e o Marcelo guardar dele. Então elas duas pequenas têm essas duas missões hoje, são coisas simples de se fazer, né, varrer a casa e tirar o lixo, não precisa passar mope nem nada, só varrer a casa e tirar o lixo. Bom, aqui eu vou começar fazendo creme de ninho e creme de chocolate, porque se tocar pedido 2 horas, que a loja abre 2 horas e agora é a que horas? 1h38. Se tocar pedido 2 horas eu não vou ter nada pra poder fazer aí pro meu cliente, então eu já vou, é, colocar pra fazer, já era pra ter colocado, né gente, mas como eu disse, tava editando o vídeo. Eu vou colocar aqui pra fazer o creme de ninho e o creme de chocolate, e depois que eu tiver com essas coisas prontas eu vou pro brownie, que também já tá acabando, e aí depois eu vou pro restante, empadão que ainda tem, então eu vou mandar... vou levando e por aí vai, tá? Eu vou mostrando pra vocês, por enquanto essa parte de fazer os cremes, eu não vou mostrar agora, porque eu vou... o vídeo tá renderizando aqui no celular, e se eu parar de... se eu tirar da página, ele parar de renderizar e eu não vou conseguir postar vídeo hoje, tá bom? Então pessoal, eu já fiz o creme de ninho, né, tirei agora aqui da panela, vou fazer agora o creme de chocolate. O creme de chocolate é o que não tem mais nada, tá zerado. Porém, né, pra eu não ter que lavar a panela, eu fiz primeiro o creme de ninho, gente, senão eu ia ter que lavar a panela pra fazer o de ninho depois, aí eu fiz primeiro o de ninho, agora eu vou fazer o de chocolate. E... já tô também fazendo o brownie, já derreti ali o chocolate nobre, né, pra fazer o brownie, é... porque o brownie 7x7 acabou, depois eu vou bater massa também, e eu preciso também começar a fazer os empadones. Eita, muita coisa, gente, tem muita coisa pra fazer hoje. Eu nem anunciei ainda que a loja tá aberta, vou deixar mesmo de forma orgânica mesmo a loja aí, é... as pessoas já sabem, né, o horário que a loja abre, então eu ainda nem anunciei pra dar tempo de... já tá aberta, mas eu não anunciei, né, pra dar tempo do pessoal... eu vou poder fazer aqui o creme de chocolate. Se aparecer, eu dou o meu jeito, porque eu não sou quadrada, né, se aparecer alguma coisa que eu quero chocolate, eu dou um jeitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pra minha sorte, eu tinha ainda um pouquinho de creme de chocolate aqui na manga, né? Porque o outro tá fazendo, ainda não tá pronto, mas tá quase. E aí, eu consegui fazer esse daqui, massa de baunilha e creme de chocolate. Já vou embalar aqui pro Marcelo enviar, levar, porque é um pouquinho distante da nossa casa. Então, vamos lá. E aí, eu consegui fazer esse daqui. Ainda aqui, mais um pedido, pessoal. É o bentô, massa de chocolate e recheio de ninho. Não mostrei fazendo, porque eu já tinha mostrado o outro, né? A Elisa veio aqui me avisar que já tirou o lixo e já dobrou as roupas e botou no lugar. Veio aqui me avisar, achei bonitinho demais. Vou embalar esse aqui que o Marcelo já tá voltando. Saindo mais um, pessoal, aquele pedido que é... Eu amo, que é muito fácil. Ai, ai, já tá prontinho, ó. Dois bolos no pote. Chocolate com doce de leite e ninho com gelé de morango. Pessoal, saindo aqui, então, nosso terceiro bentô do dia. Esse aqui é diferentão, né? Tem um desenho da Minnie. Esse foi um pedido feito pelo WhatsApp. A cliente manda mensagem. Porque ela queria que fosse com o tema, né? Da Minnie. Eu preparei aqui pra ela rapidinho. O mesmo estilo que eu faço os outros, né? Só mudei aqui e imprimi aqui agora esse da Minnie. É isso. Vou embalar esse e mais um que já mostro pra vocês. Aqui mais um, pessoal. Uma coca. Um bolo no pote de ninho com Nutella e um padrão. Gente, atualizando vocês. Tô aqui fazendo o recheio de ninho, que é pra um bolo que eu tenho pra entregar amanhã. Coloquei uma caldinha de água com açúcar pra ferver aqui, que a minha também já acabou. E aqui os bolos também eu já assei. E a Camille tá porcionando o frango. E agora eu vou fazer a massa do empadão enquanto não toca mais nenhum pedido. E agora eu vou fazer a massa do empadão. Então, pessoal, ó. Eu comecei já a fazer aqui os empadões, como vocês viram aí. Coloquei já a quantidade certinha de massa. E agora a gente só vai esticando a massa aqui com os dedos, ó. Que é a forma mais prática que eu tenho de fazer. Acho que assim, dá bem mais certo, bem mais rápido. Aí agora é só ir esticando essa massa aqui e pronto. Depois é só rechear e tampar. Mais um pedido, pessoal. Acho que é o quarto bem todo dia, né? Vamos lá. Vou só embalar agora pra enviar. Esse é massa de chocolate e recheio de chocolate, tá bom? Saindo mais um, pessoal. Um pastel de frango com queijo. E um bolo no pote de Nutella com ninho. Ninho com Nutella, né? Mais um, gente. Um cone de brigadeiro. Um brownie recheado de ninho. Um bolo de cenoura com chocolate. Saindo mais um, pessoal. Um cone de ninho com Nutella. E três de ninho. Ainda aqui mais um, pessoal. Um pedido, pessoal. Dois bolos no pote de ninho com Nutella e um cone de ovo maltine. Não! É de quem mesmo? É Kinder Bueno. Pronto. 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 Tchau. Como eu acabei de falar com a Camille, falei, Camille, vambora terminar aquele empadão, porque quando é 10h30 começa a tocar pedido, né? Dito e feito, 10h30 começou a tocar pedido, esse aqui tocou um pouquinho antes de 10h30, que são 30 salgadinhos e uma torta ferreiro. Aí agora acabou de tocar mais dois, tá? São 10h37, vai tocar ainda mais dois ainda até 11h, vocês vão ver só. Então, pessoal, um bolo no pote de chocolate com doce de leite, um de ninho com Nutella e um de ninho com Oreo. Pessoal, então, um pavê choconinho e um bolo de cenoura com chocolate. Aí esses três últimos que eu mostrei pra vocês agora vão sair juntos daqui e vamos esperar chegar os dois que eu falei que dava chegar ainda pelo menos mais dois, né? Vamos ver. Tchau. 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 1h30 da manhã, cá estamos nozes, meu Deus, a minha cara brilhando, gente, a odiosagem da minha pele tá terrível, terrível. Não era assim, não. Vocês sabem, né? Vocês acompanham aqui. Tá muito odiosa, ó. Minha pele não é assim, tá totalmente fora do normal, parece que tá molhada, né? Mas não, é oleosidade. 1h30 da manhã, tô aqui esperando os empadões terminando de assar. Aqui tem tanto, ó. Cadê, cadê? Aí, não tô vendo. Aí, ó. Fiz 40 empadões do pequeno, ainda sobrou... Ainda sobrou recheio e vou fazer amanhã, do grande, né? Fiz 20 de catupiry e 20 de frango. Aí, gente, tô esperando, tem lá acho que 8, 10, 11. 11 empadões terminando de assar, falta pouco. Aí, tô aqui esperando. Aí, a Camila tava comigo até agora, nesse momento. Acabei de mandar lá pra casa. Estava aqui ouvindo música e trabalhando. Montei o bolo da cliente amanhã também. Aí, é isso. Aí, tô aqui. Eu comprei umas folhas. Eu compro no lugar lá em Vila dos Teles. Eles vêm entregar aqui. Já tem anos que eu compro com eles. Só que eu, dessa vez, eu nem verifiquei pra ver se veio tudo certinho. Mas não comprei muita coisa, não. Ó, eu comprei papel fotográfico alto adesivo. 130 gramas. Comprei 100 unidades, né? Dois pacotes. Cada um com 50 folhas. É... E comprei papel verger. Que eu uso pra fazer cinta de brownie. O cartãozinho que eu mando pro meu cliente também. 130 gramas. Comprei 100 folhas também. Uso bastante. Tá certinho. E comprei folha A4. Que aqui em casa a gente usa muito. Porque minhas filhas, vocês sabem, né? Adora fazer um recorte de cole. Elas são terríveis. Não, elas são uma benção. Terrible de nada. Elas são uma benção. Minhas filhas são maravilhosas. De benção de Deus na minha vida. Mas elas adoram picar um papel. E eu incentivo, gente. Aí, outro dia, né? Eles foram pra mim assim. Ai, o que que ela queria? Tava andando de bicicleta, eu acho. Tomando banho de mangueira. Sei lá, alguma coisa assim. Ela é mamãe. Porque ela me chama de mamãe. É a única que me chama de mamãe, né? Ainda. Aí ela falou assim. É mamãe. Eu estou fazendo tal coisa. Eu não lembro o que que era. Se ela andando de bicicleta. O que que era. Ela falou assim. Porque é muito melhor. Eu tô tentando lembrar as palavras que ela usou, né? Mas ela falou assim. Porque é muito melhor a gente fazer uma outra atividade. Do que passar o dia inteiro com a cara. Na televisão. Ou mexendo na internet. Né, mamãe? Eu falei. É, minha filha. Isso mesmo. Ai, gente. Enfim. Ó. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque agora eu só tô esperando mesmo esses padrões assarem. Aí eu vou deixar eles aqui. Vou cobrir com um pano de prato limpo. E vou... E só amanhã que eu vou fechar. Porque não pode fechar quente, tá? Senão vai umedecer tudinho ali. Na hora que você abrir pra esquentar no micro-ondas. Vai ficar uma lamaceira. Outra coisa. Estou regravando, né? Eu tinha feito... A última vez que eu fiz empadão. Foi na semana passada. Eu gravei fazendo. Pra poder gravar um vídeo individual. Pra colocar no canal Mundo do Samari. Só que... Eu achei que não ficou tão bom. Aí eu tô... Hoje eu tô aproveitando que eu tô refazendo. Estou regravando esse vídeo, tá? Pra colocar no Mundo do Samari. Então em breve vai ter vídeo lá de brownie. Anotem aí. Brownie... Bento Cake. Empadão. Brownie Bento Cake empadão. Por enquanto é isso, tá? Aí vocês vão ver. Quando tiver lá eu vou falar, tá? Pra vocês que tá lá. Enquanto isso, quem não segue, não sabe. Lá já tem vídeo sobre bolo no pote. Todos os sabores que eu trabalho aqui na confeitaria. Já tem vídeo lá ensinando a fazer todos. Tempo de armazenamento. Congelamento, descongelamento. Durabilidade, preço. Tá? Tudo lá no canal. Mundo do Samari. Se você quer saber sobre bolo no pote. Corre lá e assista, tá bom? Gente, vou encerrar então esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de participar. Da nossa quinta-feira. Tô tentando lembrar que dia hoje, quinta-feira. Tivemos hoje então no total 14 pedidos. Porque teve um pedido que eu não mostrei aqui pra vocês. Que foi só um bolo no pote. Que foi pra minha vizinha. Tivemos 12 pedidos pelo iFood. E... 12 pelo iFood. E 2 fora do iFood. Né? Então, 14 pedidos hoje. Né? Os dias que eu mais vendo é terça, quinta e domingo. São os dias que eu mais vendo. E a gente tá aí, aí Marcela, baleando aí esse mês, né? Ele tava de férias. Então, por isso que ele tava ficando comigo o dia de segunda-feira aqui na loja. Dia de segunda-feira é um dia que vende bem. E... Só que a gente tinha pensado em colocar o dia de segunda-feira como dia de folga, né? Não abrir a loja na segunda-feira. Só que como as meninas têm inglês, escola, essas coisas todas, acaba que a gente não consegue descansar. Então, a gente tá pensando aqui num dia da semana, né? Estamos avaliando aí durante todo o mês. Avaliando pra ver qual dia da semana poderá ser o nosso dia de folga. Quando eu digo dia de folga, o único compromisso que a gente vai ter vai ser com a escola. Levar e buscar ajuda na escola só. Então, a gente tá procurando aí um dia da semana pra ver qual que se encaixa melhor, né? Pra gente poder... É... Ter um dia pra descansar. Mais de descanso mesmo, assim. De verdade, sabe? De verdade mesmo. É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba Mundo Asinamari ou Mariana Lima de Faria, que é o meu Instagram, pessoal. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!